Mais uma versão exclusiva, Márcio Gonçalves Que vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando perinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Márcio Gonçalves, pãozinho da diferença Você e suas amigas estão te chamando pra conferir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando perinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Beite Marcio Gonçalves de Garufa Santa Catarina para todo o Brasil